Yuzu Hiha está entre nós e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para você 7 motivos do tão interessante a Yuzu Hiha pode ser na sua conta Aproveitando que ela está agora no evento para nós conseguirmos pegar ela gratuitamente e infelizmente ainda não sei se ela está na Pulse Se você conseguiu pegar ela deixe nos comentários porque só teremos aqui mais 4 up skills não sei se isso será interessante não sei se ela não vai ficar jogável mas quando ela for acreditada na Pulse com certeza eu vou querer testar ela porque ela está cara uma das melhores classe aí depois da June e eu estou bem hypado em jogar com ela Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal do Ney de Sunset Awakening, vamos falar então quem tem alguma dúvida sobre a Yuzu Hiha, quem gostaria de jogar com ela, brincar com ela, qual o potencial que ela pode ter aí Vocês sabem que eu gosto muito de jogar com personagem off meta, parece direto guilt ao gol aqui no canal por exemplo né, que são personagens aí até viáveis para jogar E eu acho que a Yuzu Hiha pode ser mais uma dessas personagens viáveis para jogar, dá para tirar algumas vitórias com ela, não vai ser meta mas vai ser viável aí para brincar com ela Então, vamos falar aqui dos seus atributos, que são os atributos horrorosos né, seguinte passagem, sobrevivência baixíssima, então vai depender aí de uma sobrevivência, ela tem um ataque quase A né, ela é 2.800, mas 2.700 já é ataque A se eu não me engano, que aqui está nos duelos sagrados Então isso aí já é um defeito dela né, a sobrevivência Outro detalhe dela agora é que a gente vai começar a falar dos seus pontos positivos né, e vamos começar pelo primeiro motivo para investir na Yuzu Hiha Muitos ataques e ainda se bufando A Yuzu Hiha, ela é um personagem que dá vários ataques por rodada, mas antes da gente falar desse tanto de ataque que ela pode oferecer por rodada Ao você utilizar o ataque básico dela, ela vai se bufar com nível crítico, para causar mais crítico aí nos seus ataques, já que ela pode dar até 7 ataques sem ações extras por rodada Então isso aí é muito, muito importante, isso aí já fica o combinho para Artemis, para Shun MM né, para você potencializar isso no nível 5 Ela consegue acumular até 3 vezes, aumentando aí seu nível crítico em até 30% Então isso aí é bem da hora para se utilizar, e se não sobrar energia, também tem como, ah vou usar ataque básico, pelo menos ela vai ter um efeito adicional com seu ataque básico potencializando seu dano futuro Aqui não tem limite, então parece que é para a luta inteira também, tá certo, o texto era no chinês e a luta ficou inteira Agora vamos falar do motivo número 2, múltiplos ataques, eu contei para vocês que ela pode ter até 7 ataques por rodada rodada, isso mesmo, como ela pode ter 7 ataques por rodada né, isso é muito ataque Então, ela tem aqui o chute rápido, e toda vez que ela usar né, vai causar 130% de dano no nível máximo E um dano adicional de mais 6% do PV máximo com seu chute, então quanto mais PV ela tiver, mais dano ela vai causar, beleza E quando ela tiver 5 ataques né, ela vai acumulando esses chutes, quando ela der um 5º ataque, adicionalmente ela vai dar mais um ataque extra, que é o chute reluzente Que vai causar no nível máximo, 175% de dano físico e dano fatal equivalente a 35% do PV perdido do inimigo Aqui fica um pouquinho confuso né, esse PV perdido pode ser no máximo até 800%, então seria que ela poderia causar no máximo até 975% né, no mínimo, 175% no caso E é em área, então isso aqui é uma skill que eu gostaria muito de testar no DG, para ver o potencial do dano dela E é por isso que eu estou muito hypado em upar ela, para ver se realmente o dano é legal, que dá para fazer umas builds, que eu vou dar dicas de builds dela aqui né Para vocês fazerem uma isso aqui top aí, na sua conta, que ela poderá usar 7 ataques por rodada, ela pode dar 6 ataques desse E mais um ataque desse, como assim? Porque ela tem essa skill aqui, a linhagem de Jamiel, que toda vez que um aliado der algum ataque fora da sua ação Então, um Orfeu causando dano, um Hipnos causando dano, um Cano com seu Fantasma Ela poderá dar no level máximo até 5 assistências, que é usando o seu chute rápido Então, 5 chutes rápidos aqui, mais um chute rápido aqui e mais um, qual o nome da outra skill? É, chute reluzente, então ela pode dar até 7 ataques, olha a quantidade de ataques que a Yuzuriha dá Lembrando que toda vez que ela dá o chute reluzente pela linhagem de Jamiel Ela vai focar o inimigo com PV mais baixo, isso é interessante, se você está focando causar dano em 1 Ela sempre vai atacar aquele, não vai ser aleatório O lance é, se você mudar de alvo, ou der um ataque em área, ou outro lá fica com menos PV Isso aí pode prejudicar na sua estratégia, mas ela vai estar dando ataques extras aí Então isso aí é bem legal também, ok? Então, a Yuzuriha é uma personagem muito, muito da hora Ela tem um potencial de dano absurdo, passa de 1000%, porém é muito pincelado Aí o problema é que se o inimigo tiver uma cura, um Yip, um Saora, essa galera que fica curando pincelado aí também Parece que o dano dela vai ser um pouquinho inútil, mas você enfrentar alguém ou banir esses dois Cara, ela vai poder causar um dano extra bem interessante assim, analisando bem as suas skills E agora nós vamos para o motivo número 3, as Asas de Grow E também é uma skill de custo 2, tá? É uma skill defensiva, só pra você ver como ela é bem eclética Ela causa dano, ela reforça o dano de algum aliado seu E ainda ela tem dois efeitos nas Asas de Grow Ela vai colocar uma aura em campo, tá? Formando um campo de força que protege todos os aliados Ela tem um tempo de espera, não pode usar toda a rodada Usou uma rodada na outra rodada, não usa, né? Outra ação, melhor dizendo E aí depois ela pode usar novamente, ok? É tipo o Defteros com outra dimensão O GM com o Sata Imperial, por aí vai E o que acontece? O campo de força pode absorver dano até uma quantidade equivalente a 60% do PV da Izurria É bem baixo, 60% do PV da Izurria Sei lá, tipo uns 20, 30 mil, né? De dano, imaginando uma Izurria aí com 150 mil aproximadamente Quando o campo de força é quebrado Ela ainda adicionalmente vai ter uma chance de controlar o inimigo Mas tem a Centro de Status, então poderá ser resistido E é sempre o inimigo que quebrar esse campo de força dela O último que causou dano nesse campo de força Ela vai dar um contra-ataque de controle nesse inimigo Beleza? Ele vai ser restringido por uma rodada Eu não consegui identificar se esse restringir é o mesmo do Minus É o mesmo do... Como é que fala? Do Shun Que ele é considerado restringir Talvez possa ser isso Então aí se for se restringir A gente sabe que não pode ser purificado Apenas pelo Lune, né? Só o Lune que controla restringir Se eu não me engano Agora nem eu tenho certeza também Mas enfim Então é isso Esse aí é o efeito que ela causa, né? Subindo o upskill Ela só vai aumentando aí A proteção Então você pode ver que ela é uma personagem bem eclética Se autobufa Vários ataques E ainda dá proteção extra, né? Para o seu time gerestido de extra Eu acho isso bem bacana Só que não mostra visualmente A quantidade de shield que ela tem Só fica uma aura Quando a aura sumir é porque acabou Agora vamos para o motivo número 4 Que são efeitos extras Que você pode aplicar na sua iso-hir Como vocês podem ver Eu estou usando o elfo de sangue Cara, a iso-hir Por ela dar tantos ataques Inclusive um deles Em área Você pode buildar ela com cosmos lendário Para reforçar mais alguns efeitos No caso aqui o elfo de sangue Aumentar o dano da minha equipe causada no inimigo Você pode utilizar aí também Um desacelerador Diminuindo a velocidade de todo mundo Quando ela dar ataque em área E individualmente em algum inimigo Também Você pode potencializar o dano dela Usando uma víbora Por exemplo Usando uma quimera Já que ela é atacante física E vai aumentar ainda mais O seu crítico Então dá para você utilizar Muitas, muitas estratégias Em destaque Eu vou deixar a roca Já que a roca também Ela pode gerar muita energia Também, beleza? E é isso Que eu pensei no momento com ela Acho isso bem legal Da yuzu-hir Continuando Vamos para o motivo número 5 Parceiros de crítico Então como ela causa muitos ataques A galera que gosta de receber o benefício de ativação de crítico Vai ser beneficiada Então se você tem um Radamanx na sua build Ou Milo Divino Querendo acelerar ele para dar os ataques em área Ela vai ser uma excelente aquisição aí E com certeza Quando eu tiver a minha iso-hirra Eu vou fazer um combinho aí De iso-hirra mais Milo Mas aí eu vou deixar o combinho Lá no vídeo da iso-hirra com Milo Quando eu tiver ela, beleza? Me cobre aí Quando ela entrar na pool E eu deixar ela Pelo menos um 5-5-5-5-5-5-5 É o que eu pretendo deixar ela Para trazer aí as primeiras gameplays E agora o motivo número 6 Combos atrativos Então, como ela dá ataques extras Quando você dá ataques extras É muito interessante você utilizar uma build Que favoreça isso Lembrando que ela pode ativar até 2 ataques extras por personagem O Ofeu, que dá 6 ataques extras aí Nos inimigos É muito bom O Aldebaran Divino Também é muito bom O Hypnos Fica dando muitos ataques também E o Cano com o Fantasma O Fantasma dando 2 ricks ou mais Ela também persegue duas vezes O Cano só vai dar um hit na primeira rodada Possivelmente Mas na segunda rodada Ele muitas vezes consegue dar 2 ataques extras Então, ela vai conseguir ativar os 5 ataques A build para a nossa Izurria É isso Tentar fazer sempre um time que dá vários ataques extras Tem Artemis Tasha Então, meta é o que não falta Para combar com a Izurria Se tornando uma personagem bem fácil De encaixar no meta atual também Então, Izurria está delicinha mesmo E agora vamos para o último motivo O motivo número 7 Classe A Não podia faltar Ela é uma personagem classe A Não precisa gastar livros nela Porém, a gente vai ter que aguardar Ela entrar na pool Porque eu não recomendo gastar livros azuis Obviamente, por ela ser uma classe A E possivelmente não deve ser meta Deve ser for fun Deve dar para tirar algumas vitórias E deve ser bem gostosinho de jogar também Com a Izurria Desvantagem mesmo dela Obviamente, eu ainda não consegui testar nos duelos galácticos Então vai ser apenas especulação Mas, embora ela aplique um tanto de efeito Por ela ser classe A Os efeitos são bem aquém de classe S Então o dano dela vai ser bem Mé A proteção dela também é bem mé Mas tem um controle adicional Pelo menos Para favorecer aí também Tá certo E seria mais isso Mais a questão do dano E daqueles Curandeiros picados Tipo Saori Tipo Hipnos Prejudica mais a efetividade dela De causar dano Já que ela causa dano Pingado aí No inimigo também Vou mostrar aqui uma replay Para vocês Como ela desempenha O seu trabalho Vou fazer uma gameplay Porque Vai demorar demais o vídeo Mas só para vocês verem aqui Também um pouquinho Da gameplay dela E que ela aqui Ela causou um dano até legal O inimigo não tem curandeiro Então Isso já mostra Que ela é bem efetiva Contra o inimigo Não tem cura Vou colocar velocidade 2 aqui Então ali O Odisseu O Orfeu vai atacar E ela vai perseguir Diminuir a defesa Da Artemis Beleza Aumentei o meu dano ali O inimigo vai atacar O meu Aldebarão Divino Vai dar o contra-ataque E ela vai perseguir Quem tem menos PV E era a Artemis Então ela já causou Mais dano ali Na Artemis O Aldebarão Deu mais um ataque Ela perseguiu de novo O Aldebarão já deu 2 Higgs Então não conta mais O Aldebarão Ela não vai perseguir Os ataques Do Aldebarão O Orfeu causou dano Né Mas infelizmente Ele faleceu Mas enfim Ainda continua Deu ataque básico aqui Aqui ele deu Mais contra-ataque O Kalon vai jogar Ela vai continuar dando A sua assistência 1 hit pelo Fantasma Então 2 hits pelo Fantasma Se ela tiver 1 hit Fantasma atacou Aí deu ataque em área Ela já limitou Todos os ataques Tipo rodada Olha o dano Que ela causou Na Artemis Lembrando que ela Deu ataque em área Então ela aplicou O debuff do Cosmo Lindário Em todo o mundo Também Então isso aí É bem da hora Da Yuzuriha Não aplicou No 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 outro ali Né No Fala O Camus Né Se eu não me engano Poderia Corrigir essa animação Do Camus A escada dele Tá pra fora Então vai dar Mais 2 hits Aí ó Procurando ali O O Sukiô Né Que tá com menos PV Então foi Foi com o Kano Atacou ali Eliminou Aí ela vai dar Mais 2 assistências Porque o É 1 ataque Pra cada Fantasma Ela não deu A terceira assistência Que é no limite De 2 Tá Então aqui Eu não vou conseguir Dar 5 ataques Extras Porque Infelizmente Não tenho mais Quem dá Ataque ético Tem que ser 3 personagens Mas eu poderia Dar meio skill 2 Que aí ela Interraria Os 5 ataques E ainda daria Mais um ataque Em área Também Ou poderia usar O manto dela Pra dar Uma proteção Aí Para os aliados Então acelerando Aqui a Yuzuriha Né Só pra gente Fazer o teste Aqui Vamos ver Se vai restringir A gente vai conseguir Identificar Quem que ela vai restringir Então usamos Vamos aqui Vai aparecer Essa aura vermelha Vai estar todo mundo Com o escudo Parecer uma bolha vermelha Aqui Tá vendo Tem que esperar Só o inimigo Pensar Que ele tá pensando Demais Aqui Olha o Jaime Cara O problema O problema É que se for o cano Que vai tirar O negócio Vai valer nada Né Aí ó Viu Ele colocou aqui Tá restringido Tá sacando Então é isso Que ela faz Com o restringir Dela Beleza E seria isso Né O último efeito Pra apresentar Pra você Que é legal Mas é um inimigo Meio que escolhe Quem que vai ser É Quem que vai ser controlado Ele consegue Controlar isso aí também Referente a build De Cosmo Eu recomendo PV Já que ela causa dano Conforme PV Nível de crítico Crítico e tal Pra ela causar mais crítico Já que ela tem Mais esses bônus Também Tá certo Mas PV Eu acho Tem que ver aí Se ela vai ser tipo Alô Enquanto mais PV Vai fazer uma diferença De dano Muito grotesco Ou não Mas isso aqui Não dá pra gente testar Já que não tem Cosmos também Mas é uma personagem Que eu fiquei Bastante curioso Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham curtido a review de hoje E nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui